Olá, tudo bem com você? Como é que você tem passado? Nas nossas empresas, quando a gente fala de gestão, a gente tem gestão porque a gente tem conflitos, a gente tem gestão porque surgem problemas dentro das empresas, dentro das unidades de fabricação, seja no escritório, seja em qual for. E a gestão vem justamente para, dentre outras situações, auxiliar na solução do problema. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Eu sou o Gustavo Wank, consultor de SGI, auditor interno de SGI, sistemas de gestão integrado, com foco em qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e trabalho. E o meu propósito com este canal e o meu propósito com vocês é facilitar o dia a dia de vocês, com soluções, com ideias, com aplicações de normas, de requisitos legais. Enfim, tornar o seu dia de uma maneira mais fácil, enriquecendo o seu conhecimento. E para reenquecer o seu conhecimento, fica no vídeo. Aproveita o conteúdo até o final para que você depois possa aplicar no seu dia a dia. Quando a gente fala de gestão, a gente tem que ter em mente que gestão não é simplesmente você gerir e colocar números e olhar, preencher relatórios, definir gráficos. Não é só isso. Isso é uma parte, assim como os problemas são partes da gestão. Sim, quantos problemas a gente resolve por dia dentro do dentro do nosso trabalho, dentro do nosso, dentro da nossa vida profissional, dentro da nossa vida pessoal. Com certeza você vai responder em números, né? Desde pequenos problemas até problemas maiores que você não consegue resolver de uma hora para outra e que você vai precisar de um auxílio, de uma análise, enfim, de outras pessoas. Aliás, é uma das atitudes que eu recomendo quando você tiver um acidente, um incidente, problemas com a qualidade, com o meio ambiente, ou seja, qual for a sua necessidade, não faça a solução, não faça a análise desse problema sozinho, né? Chame pessoas que estão envolvidas e pessoas que possam contribuir com essa análise de causa raiz para que você possa ter uma definição mais assertiva. Mas o vídeo de hoje eu quero trazer uma maneira, uma forma, um processo para que você possa ter essa solução desses problemas de uma maneira mais sistematizada, vamos dizer assim. Inclusive, até na reflexão eu anotei alguns pontos aqui que eu quero passar para vocês, para que vocês possam ter dentro desses problemas que vão surgindo, como é que eu vou tratar isso? Qual é o começo, o meio e o fim para que eu possa dar uma solução para esse problema? E o primeiro deles é, o que está acontecendo? Primeiro passo, faça essa pergunta para você ou para o grupo, o que está acontecendo? Seja através de um processo, seja através de uma linha de fabricação, de uma geração de resíduos, o que está acontecendo? Essa é a primeira discussão que eu acho que a gente tem que fazer. Segundo, o que sabemos sobre esta situação, sobre isso que nós estamos discutindo? O que nós já sabemos disso? Como é que está? Qual que é a atualização? O que 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 está rolando dentro disso? E o que, quais as informações que a gente tem? Com isso em mãos, né? Então você sabe o que está acontecendo, fazendo, você já sabe quais são as informações e você já tem ali explanado o que todo mundo sabe ou o que você sabe sobre aquele determinado assunto. Vamos para a causa raiz. Então, a partir daí, você começa a fazer a sua análise. Neste momento você faz a sua análise. Vou pegar inúmeras ferramentas, tem várias. Você pode aplicar quaisquer dessas ferramentas que vai te ajudar muito. Eu sempre recomendo um combo de ferramentas. Os 5 porquês, o brainstorming, né? Tempestade de ideias e o diagrama de Shikawa. São três ferramentas muito simples de serem aplicadas e que trazem muitos resultados. 5 porquês. Você vai pegar aquilo que está acontecendo com aquilo que você sabe e você vai perguntando porquê, porquê, porquê. E a hora que você não conseguir responder, você está muito próximo aí de uma causa raiz. O brainstorming, ou tempestade de ideias, como queiram, é aquele momento onde você vai jogar ideias, que vai escrever essas ideias, seja qual for, por mais fúteis que possam parecer, e depois você vai fazer uma análise em cima disso. E para fechar essa análise de causa raiz, o diagrama de Shikawa. Então, quando você pegar ali no diagrama de Shikawa, que você for olhar método, máquina, meio ambiente, enfim, todos aqueles M's que a gente tem dentro do diagrama de Shikawa, junto com as outras duas ferramentas que eu falei, você vai conseguir ali definir qual é o ponto central, ou quais são os pontos centrais deste problema a qual você está aí debruçado e tentando, achando meios para solucioná-los, para que ele não se repita. Então, faça essa análise bem concisa. Repito, já falei aqui no vídeo, não faça uma análise de causa raiz isoladamente, sozinho. Chame uma equipe, monte essa equipe com os envolvidos, para que você possa ter riqueza, e você possa ser mais assertivo ou assertiva no encontro dessa causa raiz. Feito isso, a pergunta que se faz é, o que podemos fazer com essa causa raiz? O que a gente pode fazer com isso? Quais são as ações? E junto com isso, qual é a melhor decisão? Então, você tem as causas e você faz todo esse relato do que pode ser feito, e qual vai ser essa melhor ação? Veja como é importante a participação de todos dentro da análise, dentro desse processo de solução de problemas. Então, com isso, você vai definir qual vai ser a melhor decisão, e quando você define qual vai ser a melhor decisão, nós vamos para a ação, o como fazer isso. Como que a gente vai aplicar essa melhor decisão? Através de um plano de ação, e aqui é outra dica que eu dou, que é a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta muito conhecida, muito simples também de ser utilizada, onde você vai definir todos os passos daquela decisão, todos os passos daquele ponto que vocês encontraram, que é o começo para a solução de problemas. Utilize o 5W2H. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá uma pesquisada aí de como utilizar essa ferramenta, como as outras ferramentas que eu falei aqui neste vídeo. Então, dá uma vasculhada aí no canal, que você com certeza vai encontrar a maneira de aplicar essas ferramentas, que eu já fiz vídeo sobre isso, e aí você elabora o seu plano de ação. Importante, elaborei o plano de ação, vou implementar. Vou fazer com que esse plano de ação aconteça. Vou fazer o monitoramento. Preciso fazer o monitoramento. Um plano de ação sem monitoramento não é um plano de ação. É simplesmente algo que você coloca no papel e muitas das vezes não vai acontecer. Então, é importante você ter esse monitoramento, esse acompanhamento desse plano de ação. Como que eu vou acompanhar? Lá dentro do 5W2H tem os prazos de conclusão. Nesses prazos de conclusão, você vai monitorando aí para ver se está acontecendo ou não cada um desses passos. Outra coisa importante, e se necessário, se a sua equipe você julgar necessário, detalhe este plano de ação nas menores etapas possíveis. Quanto mais detalhado você for no plano de ação, mais fácil vai ser de você monitorar e mais fácil, maior vai ser o sucesso da execução desse plano. e maior sucesso no final da solução do problema. Lá, a gente está falando de monitoramento, foi resolvido, depois que concluiu o plano de ação, resolveu o problema? A causa raiz encontrada, tudo que foi feito, teve solução? Foi positivo? Teve sucesso? E aí você vai fazer essa análise ou não? Se não teve, você vai voltar lá no começo. E mesma coisa, e aí finalizando todo esse processo, podemos melhorar aquilo que foi feito? Então, essa é a análise que a gente vai fazer. Essa é a pergunta final dessa solução de problemas. O que a gente pode melhorar? Foi resolvido? Foi? Show! Bacana! E agora? O que a gente vai poder fazer de melhor em cima daquilo que surgiu, das ideias que estão ali, daquelas ideias que vocês tiveram no brainstorming e que não foram implementadas porque não era o foco, mas poderia afetar outra área e pode melhorar? Então, tudo isso é muito importante você fazer essa análise. E essa solução, esse processo de solução de problemas, vai trazer muitos frutos para você e para a sua gestão, seja na segurança do trabalho, seja no meio ambiente, ou seja até na qualidade. Essa metodologia, essa linha de raciocínio pode ser muito bem aplicada em todos os ambientes. Então, faça esse exercício com os problemas que você tem dentro da sua empresa para que você possa ter uma gestão mais... uma gestão de sucesso, uma gestão realmente de melhoria contínua dos processos, das atividades, das ferramentas, de tudo que acontece dentro da organização. E um ponto que eu quero ressaltar aqui, pode ser uma microempresa, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma média, pode ser uma grande corporação, todas estas empresas, você consegue aplicar esse processo. o que depende muito é da vontade da iniciativa de quem é o gestor, de quem está administrando, de quem é o dono da empresa e você que está executando. Então, ter este comprometimento dentro da gestão da segurança, da gestão integrada, seja do que for, esse comprometimento é extremamente importante. Já falei em algum vídeo sobre comprometimento e envolvimento, não basta você se envolver nas questões da solução de problemas, vocês têm que estar comprometidos. Quem nunca teve, quem ainda está em dúvida do que, qual é a diferença entre essas duas palavras, dá uma busca aí depois na história do prato de ovos com bacon. Explica bem o que é essa, esse comprometimento, o que é esse envolvimento, não só na parte de gestão, mas também em tudo o que acontece dentro da organização e fora dela, inclusive na sua vida pessoal. Então, dá uma pesquisada e é importante você ter esse comprometimento sempre sobre as coisas, as situações, os processos, as atividades, as funções que estão dentro da sua organização. Aqui no vídeo de hoje, mais uma dica para você poder gerenciar toda essa questão de problemas, de não conformidades que acontecem dentro da sua organização. Fico por aqui, né? Então, e antes de ir, não deixe de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, compartilhar com aquele que você, com aquela pessoa que você acha importante receber esse vídeo, que faz com que esse conhecimento seja difundido para que a gente possa aí ter melhores empresas dentro deste universo aí. aliás, aqui na descrição desse vídeo, como eu faço em todos os vídeos, tem aí as minhas redes sociais, tem aí o site do Diário do TST, tem o meu site, então aproveite que dentro dessas páginas existem muito conteúdo para você aplicar no seu dia a dia, inclusive cursos de aperfeiçoamento, de implantação de sistemas, e eu vou deixar um destaque aqui, um curso para você, para que você possa entender um pouquinho daquilo que eu estou falando. Então, não deixe de se inscrever, aproveite o conteúdo que está aqui, aproveite o conteúdo que estão nos cursos, porque afinal de contas precisamos aumentar o nosso conhecimento e aplicar de maneira simples e fácil no nosso dia a dia. Um grande abraço. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.